Seis concursos com inscrições abertas em Pernambuco e em outros estados. Você agora vai conferir tudo sobre esses concursos. Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Agora uma playlist, uma lista especial de seis concursos com inscrições abertas. E para começar muito bem, deixe o like e inscreva-se no nosso canal para você ficar sempre bem informado. Concurso Polícia Civil da Bahia. São mil vagas, inscrições abertas, até o dia 7 de junho. Banca IBFC. Vagas para delegado, 150. Vagas para escrivão, 150. Mais 700 vagas para investigador. As provas estão previstas para o dia 24 de julho. Remuneração variando de R$ 4.800 até R$ 13.000. E você que vai fazer essa prova em Salvador, eu super indico, bato e volta. Estou preparado. Basta entrar em contato com o Joyce. O número está aqui na descrição. Você que vai fazer a prova em Salvador, aquele transporte que vai deixar você com muita tranquilidade, né? Lá no dia da prova, além disso, a hospedagem. Tudo isso pelo bato e volta. Então, garanta já a sua vaga. Já está no último lote, né? Você que mora em João Pessoa, que vai sair de Caruaru ou Recife. Essa é a super dica. Concurso PC Bahia. Vamos agora para mais um concurso. Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. São 51 vagas para cadastro de reserva, nível superior, remuneração, variando de R$ 8.795 a R$ 10.824. Inscrições até o dia 12 de maio. Valor da inscrição R$ 112. E aí você pergunta, professor, eu quero vagas para nível médio. Coloque aí algum concurso com vagas para nível médio. Você pediu? Então, vamos lá. Concurso Prefeitura de Manaíra, Paraíba. São 108 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Inscrições até o dia 20 de maio. A banca é faceta e concursos. As provas estão previstas para o dia 12 de junho. Provas previstas, então, para o mês de junho, que além desse concurso, também tem outros concursos com provas marcadas para junho. Então, olha aí, olha aí. Grande oportunidade, Prefeitura de Manaíra, Paraíba. Inscrições até o dia 20 de maio. Vamos agora para a Câmara de Lagoa de Itaenga. São 12 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. Banca é a Contem Max. Inscrições até o dia 18 de maio. Você que vai tentar alguma vaga para nível fundamental, o valor da inscrição R$ 37,00. Nível médio R$ 42,00. Superior R$ 47,00. Como falei, mês de junho, muitos concursos municipais. A prova da Câmara de Lagoa de Itaenga está marcada para o dia 12 de junho. E segue essa super lista. Concursos com inscrições abertas aqui em nosso canal. Já deixou o like? Não? Então, deixa agora. Dá aquela moral. Dá aquela moral porque eu deixo você sempre bem informado. E vem aí, olha. Concurso Câmara de Sanharol. Aqui foi uma decepção, uma frustração para quem estava esperando esse concurso. Porque só tem uma vaga oferecida. Concurso de Sanharol, Pernambuco. Banca FUNVAP. Uma vaga para assistente de controladoria. Salário R$ 2.146. Inscrições até 13 de maio. A taxa de inscrição R$ 70,00. A prova está marcada para o dia 3 de julho. Vamos continuar com esse super giro, né? Concursos com inscrições abertas. Vamos agora para a Câmara de Santa Terezinha, Pernambuco. Banca Contemax. Níveis fundamental, médio e superior. Salário variando de R$ 1.233 a R$ 1.526. Então, concurso Câmara de Santa Terezinha. Inscrições até o dia 31 de maio. As provas estão marcadas para o dia 29 de julho. Então, eis aí uma boa lista para você que vai tentar alguma vaga nesses concursos municipais. Então, tem a Câmara de Sanharol, tem também a Prefeitura de Manaíra e a Câmara de Lagoa de Itaenga. Para encerrar a nossa super cobertura, tem concurso CREA Pernambuco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco. Com inscrições abertas até o dia 30 de maio. Concurso CREA Pernambuco. Inscrições até o dia 30 de maio. São cinco vagas para Auditor Fiscal, Banca e DIB. Você que tem nível superior, eis aí uma boa oportunidade. Auditor Fiscal CREA Pernambuco. Cinco vagas. Provas marcadas para o dia 7 de julho. E aqui você tem a cobertura total, concursos em Pernambuco, em outros estados. Porque aqui você sabe, né? Conselho disciplinado será aprovado.